Olha, e um dos aeroportos leiloados é o de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nesta quarta-feira, foram entregues as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem. O terminal agora vai poder receber voos dos Estados Unidos e Europa. Fomentar o turismo na cidade e deixar o aeroporto mais seguro. Esses são os principais objetivos das obras do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, entregues nesta quarta-feira. A pista de pousos e decolagens ganhou mais 664 metros de extensão. Também foram modificados o pátio de manobras e a entrada do aeroporto. Mais de 69 milhões de reais foram investidos nas reformas. Nós hoje construímos uma pista de mais de 2.800 metros, capaz hoje de alcançar a Europa, dependendo da configuração. Estados Unidos, Miami, América Central, etc. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da pista. Ele fez questão de se encontrar com os operários que participaram da obra, concluída em apenas um ano e um mês. O Paraná está de parabéns, vai receber voos agora do mundo todo. É uma cidade que tem uma vocação enorme, obviamente, para o turismo, dado que tem aqui do lado. É mais uma, para mim, mais uma das grandes maravilhas do mundo, que são as cataratas. E tenho a certeza que todo mundo ganhará com isso. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao aeroporto de Foz do Iguaçu, para inaugurar a ampliação da pista de pousos e decolagens, que vai permitir que no futuro aviões de grande porte operem por aqui, coincidiu com o leilão que concedeu à iniciativa privada nove aeroportos da região sul do país, sendo quatro deles aqui no estado do Paraná, o de Bacacheri, em Curitiba, o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o de Londrina e este aqui de Foz do Iguaçu. Nós tivemos para este bloco, presidente, aqui no bloco sul, uma arrecadação na ordem de 2,3 bilhões de reais, com 16 vezes a mais do que nós esperamos. E sabe o que isso significa? Isso significa a resiliência da economia do Brasil. A nossa capacidade de gerar investimento, de gerar riqueza.